Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós voando Sei que você vai querer ser uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colora a minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto, Winx Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós voando Winx, fantásticas Winx Elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Winx O clube das Winx No episódio anterior Tecna e Dish acharam que o professor Avalon Tinha um segredo obscuro Mas era só mais uma das experiências mágicas Do professor Whisky's Graças à magia de Avalon Bloom descobre mais sobre o seu passado E o que aconteceu com sua família A Cripta do Códex Sky, ele é simplesmente incrível Só de olhar nos meus olhos Ele descobriu que eu estava sonhando com os meus pais É isso aí? É E aí, não passe de mágica Ele me mostrou minha árvore genealógica Foi uma sensação indescritível E depois Avalon usou outra magia e... Sky, está me ouvindo? Aham Sky, como assim? Aham Olha aqui, Plum Você nem se importa se eu estou bem Por quê? Você está doente? Não, mas você nem perguntou E seria bem legal Se você não desligasse da minha cara Quando eu ligo Desculpe, eu estava na aula do professor Avalon E não estava pra falar Mas as ligações dele você atende, né? É, mas ele não fica fazendo aham quando eu falo Então ele deve ser sua alma gêmea É, e por que você não tenta ser a minha alma gêmea, hein, Sky? Não, não Eu não quero me meter entre vocês dois Sabe, Sky, eu confio nele Não devia É esquisito que ele só ajude a você e a mais ninguém Tá bom Olha, me faz um favor Desliga o telefone Hã? O quê? Ótimo, fiquei preso Anda logo, Estela A aula de alta defesa já vai começar Tá indo Espera, eu primeiro O professor pode ser um gato como Avalon Isso é um corpo a corpo Ai O que foi? Parece que você viu uma coisa horrível Cris, é alta Quando vão aprender a chegar na hora A aula é de alta defesa O professor não tem? Eu estou aqui e estão com sorte Sem uma professora do meu calibre Não teria um chance contra a Strix As suas ordens, mestre Fonterruvra relaxou o estado de alerta Sabem o que isso significa? É hora de... Atacar! Iremos lá pegar o códex, mestre E eliminaremos qualquer um que ousar se colocar no nosso caminho Podem ir e não me desapontem Agora, meninas, pensem que estão diante de um inimigo bem mais forte do que vocês Ele acabou de lançar um feitiço terrível O que fariam? Combinamos os poderes? Tarde demais, Musa Acabou de ser pulverizada Mocinhas, o que devem fazer é desviar do ataque Que bom que ela nos avisou Senão ficaria parada até ser atingida Senhorita Stella, já que sabe tudo Mostraremos às outras como é que se faz Tente me atacar Se for capaz Muito bem, mocinhas A colega de vocês fará uma demonstração de como lançar um ataque bem sucedido Stella, Francis, em fila, por favor Quem a Griselda pensa que é? Só faltam os uniformes verdes para a gente entrar para o exército Fala sério Uma fada de Alfea merece mais respeito Devia economizar energia para a luta, mocinha Então mostre o que você sabe Sol! Atacar! Barreira absorve Sol com força total! Escudo refletor Devia ter desviado, senhorita Stella Agora, ataquem juntas Tá legal, vamos Bom, o que estão esperando? Faísca digital! Reveu o rio floral! Raio de Boratão! Perfitas! Essa não era uma barreira comum Era um encantamento de imunidade Vamos ver se ela bloqueia os meus ataques Blum, é sua vez Blum É, tá bom Ela vai ver Estrondo Sónico Inverso Webmob e Asilos Ela cancelou o som com uma onda oposta Vai, Blum, agora é com você Espere, incandescente Vai! Blum, isso é o melhor que pode fazer Blum Blum Professora Griselda Que tipo de magia a senhora usou? Não lhe ensinaram a pedir permissão Para falar em uma aula? Me desculpe Se as Trixies estivessem aqui Estariam em pedaços Quero que pensem seriamente No que aprenderam aqui hoje E guardem as perguntas Para a próxima aula Você está se sentindo bem? Não sei, estou meio desligada O que foi? Tem alguma coisa te chateando? Ah, não é nada Eu estava pensando no Skye Bom, desde que o Avalon chegou O Skye está tão esquisito Desconfiando de mim Acho que ele não gosta mais de mim Quando ele liga Está sempre zangado E sempre me critica Eu não estou entendendo nada Os garotos são sempre uns egoístas Skye não suporta o Avalon Que é o único que pode me ajudar A saber mais sobre os meus pais Eu não quero mais ver o Skye Você não acha que o Skye pode estar com ciúme? Ciúme? Flora, eu não sei do que você está falando Nossa, mais ciúme do quê? Finalmente, o momento que tanto esperávamos Hora de fazer um estrago Prontas? Ela disse que não quer falar com você Então deixa ela de molho 71 Por hoje chega Agora a Bloom não pode atender ao Magifone Deixe a sua mensagem e depois o sinal Menos se for você, Skye A magia só torna a secretária eletrônica Ainda mais frustrante A Bloom só fala comigo Quando está precisando de alguma coisa de mim As garotas são tão egoístas, caramba Se ela pensa que vai brincar comigo Ela que mude de ideia Cuidado! Toda torta, perigo Estamos sendo atacados Obrigada por virem comigo, meninas Você e o Skye só precisam de comunicação verbal direta É fácil falar Você e Tim nunca brigam Ele nunca vai deixar você na mão Mas o Skye, ele nem merece sair de Fonterrubra Ei, o que é que está acontecendo? Ih As Trix estão por trás disso, eu sei Temos que ir Vamos logo Especialistas, alerta Alpha Um objeto não identificado lançou um ataque à Fonterrubra Repito Um objeto não identificado lançou um ataque à Fonterrubra Estamos sobre ataque Esquadrão, formação de ataque Preparem para dar uma rajada com lasers de impulso Skye, estão procurando briga, então vamos brigar Skye, Brandon, desvie um fogo inimigo para longe da escola Entendido A análise da esfera demonstra potencial maciço Mas está guardando força eletromagnética Toda torta, posso reconhecer o estilo de Darcy Essa esfera mágica é só para desviar a nossa atenção Eu deveria saber que as Trix iriam voltar Estão querendo alcançar o nível do porão Estão atrás do Códex Guarda a batata imediatamente para a sala do Códex Prontos para a luta Especialistas caloros, montem seus dragões E defendam os níveis inferiores da escola Coda torta, a esfera parou O que fazemos? Posicionem-se no lago As Trix devem atacar por lá Coda torta, Bloom, Flora e Tecni estão aqui oferecendo ajuda Oi, garotas Eu agradeço a ajuda, mas sentem-se e deixem os especialistas cuidarem disso Cavaleiros dos Dragões, formação radial Começar reconhecimento Brandon, vê alguma coisa suspeita? Ainda não Tempestade de gelo Tempestade de trovão Todos estão em perigo, não é hora de ficar com raiva do Sky Foi aberto um buraco no telhado da arena São as Trix, atenção todos Usem o que for preciso Devem impedi-las Vamos Ué, Timmy, você não veio lutar com a gente? Não, Tec, não Meu lugar é aqui Sky, agora não é hora pra romance É, Riven, vamos nessa Venham comigo, eu sei onde está o Códex Coda torta, o elevador parou, não podemos ajudar o Sky Riven, valeu Vamos Spencer, vem comigo Ué, pra onde elas foram? Estamos aqui Brandon, as Trix estão indo para o hangar G4 Manda reforço aéreo Vai ser um prazer, meu garoto Deve ser a sala de arpas, temos que destruí-las Não inventa, Storm, agora não temos tempo Bem-vindas à Fonte Errubra, senhoritas Multiplicador Cereale Espera na meia-noite Paradas Bem, quem vai ser o próximo? Você vai cair Magia Winx Podem desistir, pois com massa força e com magia Sei que vamos derrotar as Grimm Abram alas para as Grimm Somos as Grimm Muito bem, Storm, pode se divertir, mas não exagere É... Cadê-a de raios Blum, eu cuido dela Vão atrás das Trix Está tudo bem Vamos Skye, as Trix estão perto da sala do Codex Se for direto por aqui, vai encontrá-las Valeu, time É um atalho, venham Ali, eu vi uma Redemoinho Floral Detesto flores Flora Flora Não se preocupem, vão atrás delas Espera aí, nós vamos voltar logo Olhem ali Prontas, prontas Skye, o que as Trixie querem? Uma coisa importante, mas não dá para explicar agora Confiem em mim Vamos rápido, gente Essa balança é a chave que nos dará acesso ao Codex Posso fazer do meu jeito? Vai nessa, arrebenta tudo, sempre funciona Tempestade de raios O que foi, Storm? Brilhante como sempre Estava na cara que era uma armadilha Parece que é um jogo de equilíbrio É só achar o peso certo que a porta abre E o equilíbrio só se consegue usando uma dessas coisas Aposto que são armadilhas mortais, menos uma Parecia fácil demais O contrapeso é bem pesado A pedra parece ser a escolha lógica, mas óbvia demais Então deve ser o oposto A pena Ah, e se desculpe, agora é a sua vez Aposto que vai adorar destrancar o Codex Ah, você é uma covarde traiçoeira, Darcy Por isso que eu te adoro tanto Você vai colocar a pena Senão vou te transformar em cubinhos de gelo Ice Para, sua bruxa Você de novo? Que medinho Gelo negro Deixa ela comigo Que legal, valeu, Timmy Já chega Trovão tocado A força que o Gloomx tem torna isso tudo chato Qual será o peso de Fonterrubra? Peso físico, peso moral, peso mágico, sem peso, peso econômico, peso social, peso militar, o peso do conhecimento e o peso da comunicação Os especialistas são mestres em armas Deve ser a espada, mas isso seria fácil demais Não esqueçam que Saladinha é um mago Pode ser o cristal Não A atitude pomposa de Fonterrubra deve ser o peso moral Dá pra acreditar que eu vou pelo caminho da moralidade? Os fins justificam os meios Ele é nosso O primeiro quadrante do Códex Ah, não Skye Mas que barulho horroroso Façam ele parar O que foi, Darcy? O que está fazendo? Tira as mãos do... Desculpe, insetinho, machuquei você Como fez isso? Foi tão rápida Ótimo, já temos o Códex Vamos dar o fora Não se mexam Fiquem paradas Vai, Timmy, agora elas são suas Ah, não, Skye, o que ela fez com você? Skye Ora, o que temos aqui? Mais um garoto que quer bancar o herói? Vai, ataca! Com os novos poderes, as tricks são invencíveis Quantas vezes vou ter que vencê-lo? Eu posso me sacrificar Mas isso não vai ajudar em nada Só adiantaria para achar um jeito de vencê-las antes da próxima batalha Ah, Timmy, por quê? Por que você deixou ela se ir embora? Você é um covarde! Tecna! Não, eu não acredito Isso não está acontecendo Skye, por favor, diz alguma coisa Ele está sem pulso O coração parou Por favor, Skye, não faz isso comigo Abre os olhos, por favor Não me deixa Não pode ser o fim Eu te amo Não é o fim Vem de dentro da Blum Eu nunca senti uma magia tão poderosa Skye, você está vivo Graças à Blum, ela fez um verdadeiro milagre Blum Obrigado, Blum Eu fui um idiota No próximo episódio de O Clube das Winx As Pixies foram atacadas com um feitiço maligno Que as fez sentir saudade de casa Blum deve correr contra o tempo para tentar detê-las Sei que somos mais que mães Amigas de almas Gêmeas em um só coração As garotas do Clube das Winx Sei que somos mais que mães Unidas pelo mesmo destino E a mesma voz Não estamos sóis Então Nós somos mais que mães Amigas tão felizes Voando assim Com a magia do Clube das Winx 2 2 2 3 1 2 3 6